Ah, como vai, querida? Tudo jóia, tudo tranquilo, graças a Deus, e como é que vai lá aí? Tudo bem? Ah, é só alegria. Opa, aí sim, aí é que eu me reviro. Não é? Pessoal, pra quem me acompanha aqui, a Vanessa, nós já fizemos uma live anteriormente, e foi muito interessante o que a gente discutiu, e a gente falou sobre medo de dirigir, que a gente falou sobre a questão da timidez no processo de medo de dirigir, e hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre um tema diferente, que a gente vai abordar a questão da autoconfiança no dia do exame de direção. Então, eu espero que eu possa contribuir com a fala da Vanessa, e a gente possa discutir sobre tal tema. Então, é um tema que nos apetece muito, tanto Vanessa como eu, trabalhamos com pessoas com fobia de dirigir, e nós atendemos pessoas tanto no nosso consultório, como atendimento online, para as pessoas que passam por esse tipo de dificuldade. E é, mais uma vez, uma enorme satisfação te receber aqui, Vanessa, porque você é uma querida, e nós compartilhamos esse amor por esse tema, que nos engrandece, eu acredito. Verdade. Eu que agradeço o convite. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, falar sobre um tema que, poxa, a gente curte muito, né, o Magnus? Que é colaborar aí com essa galera que vai fazer prova, né, e está precisando passar na prova. Como eu digo, é sempre um processo. Esse processo é um processo, às vezes, doloroso para algumas pessoas, principalmente quem vai fazer prova e reprova, né? Tem ali aquelas sucessivas reprovações e vem. E aí chega uma hora que a pessoa perde a confiança nela mesma, né, fica descrédula dela mesma, né, e isso aí é um ponto crucial, até para você fazer uma prova mais tranquilo, né? E isso, não só para a área de trânsito, né, para a área de trânsito, mas para tudo na vida da gente, quando a gente tem dúvidas ou está inseguro em relação àquilo, né, a gente fica frágil frente a essa situação. Mas hoje a gente vai dar algumas dicas bem legais para essa galera que está entrando aí. Olha quanta gente começou a entrar. Ô, beleza, amo isso, amo isso, né? E aí, só para te copiar e não perder o modelo, dá um coraçãozinho aí, galera, para essa live chegar a mais gente e a gente poder ajudar as pessoas que estão em momento de dificuldade, até porque é muito fundamental a gente chegar a outras pessoas com esse mesmo tipo de dificuldade, porque é um momento muito emblemático, é um momento em que traz certa dificuldade e eu acho que é fundamental a gente ter estratégias para lidar com essa situação. Então, principalmente as pessoas que já têm uma certa dificuldade no dia do exame, e a gente vai falar assim, como desenvolver algumas estratégias, para a gente conseguir superar. E aí a gente vai pegar emprestado alguns termos da psicologia evolucionista, vamos falar um pouco sobre a questão de como certas posturas podem fazer diferença no processo de habilitação, porque o que as autoescolas trabalham é com a formação técnica para o dia do exame. É saber conduzir seu veículo, é saber ter o controle do carro, como colocar a mão no volante, como de alguma forma você acertar os pedais de maneira adequada, ajustar os retrovisores e prestar bastante atenção que o examinador vai estar prestando. Então, é muito importante a gente começar a compreender esse processo, porque, de alguma forma, o nosso trabalho como psicóloga é trabalhar a parte afetiva e emocional. Então, a parte que a autoescola não faz, a gente vem tentando fazer, né, Vanessa? Vanessa com muito tempo de know-how nesse campo, né? E eu também não tenho tanto tempo como tu, não, mas a gente caminha bastante, né, Vanessa? Então, eu acho que para a gente iniciar e falar sobre esse tema, é muito fundamental a gente compreender quais são os processos que vêm oriundos dele. Sim. Sabe que eu trabalho há 25 anos, mais de 25 anos, na verdade, dentro da área de trânsito. Já fui estrutura prática, teórica, diretora de ensino, fui proprietária de CFC, né? Hoje eu sou psicóloga especialista em trânsito, então eu trabalho com a questão do medo, né? E também com essa questão da aprovação da prova prática em direção. E, assim, o porquê que as pessoas reprovam, tá? Então, vamos... Eu quero entrar nessa seara antes da gente poder chegar na autoconfiança, porque eu acho que é importante, né? Uhum, sim. Olha, primeiro assim, o processo, o processo que a pessoa passa para... Lá na autoescola, você trouxe a questão da autoescola, eu vou dizer para vocês assim, gente, olha, pensem comigo, pensem comigo. Dirigir requer, além do conhecimento prático, requer que a tua mente, o teu cérebro, capte tudo aquilo que o instrutor vai te ensinar e você vai ter que usar a tua parte motora. Então, você vai trabalhar partes da tua mente, do teu cérebro, tá? E isso demanda um certo tempo. Pessoas dizem para mim assim, Vanessa, quanto tempo você acha que eu vou estar assim, legal na direção. Eu digo, olha, num período de um ano. Aí eu quero que vocês pensem comigo. Se você vai lá fazer uma habilitação e você faz aí 20, 25 horas, 30 horas aula. 30 horas aula, se a gente pegar e botar isso em dia, é um dia e mais um pouquinho de horas. Sim, exatamente. Eu quero que vocês se lembrem disso para vocês poderem compreender o porquê que às vezes acontecem as improvações e a partir daí a gente poder trabalhar essa questão para você ficar mais autoconfiante na hora da prova. Então, aí, o aluno, o candidato, ele vai lá, ele faz as horas que ele pagou lá na autoescola. O professor, o professor prático, ele faz milagre. Vamos combinar. porque ele... Sem dúvida. Fazer... Olha, dependendo da autoescola, por exemplo, eu, quando fui diretora de ensino, o que eu fazia? Eu chamava os professores, vamos montar um plano de aula. Com a experiência de vocês, tá? Nós vamos montar um plano de aula. Esse plano de aula, ele tem que ter o passo a passo de tudo que o aluno vai precisar fazer na hora da prova. Por quê? Porque, assim, como em muito pouco tempo, o professor, ele vai precisar ter um norte para poder dar conta de todo o processo. Então, foi feito um plano de aula e a gente ia seguir a risca aquele plano de aula. Alguns alunos não conseguiam fazer todo o plano de aula. E aí, marcava-se mais aula. Mas, a ideia seria que eles fizessem dentro daquele número X de aulas previstas aí que o CONTRAN mandou. Muito bem. Então, assim, o que acontece? O aluno termina essas aulas, o Magno, e ele, assim, ele exige dele mesmo que ele seja 100% na prova. Ok? O que acontece? Nós sabemos que quando nós somos submetidos a uma avaliação onde você tem que mostrar aquilo que você sabe, gente, fica, o teu sistema nervoso central, ele vai ser ativado. Isso é natural. Eu, o Magnus, aí também, vai fazer uma prova. Tu tem que mostrar para as pessoas que você sabe. É natural que você sinta dor de barriga, às vezes, você se treme todo, dá para que carro todo dia, né? Dá para que iriririr. Sem sobra de dúvida. É. E é muito importante a gente parar para as pessoas que tentam controlar esses sintomas, Vanessa, que é interessantíssimo. As pessoas tentam controlar esses sintomas e cada vez mais que elas tentam controlar esses sintomas, elas mandam respostas para o seu sistema nervoso, produza mais, com algumas frases do tipo eu preciso me acalmar. Quando você cria a frase eu preciso me acalmar, necessariamente, você está mandando mensagem para o seu sistema do que? Eu estou nervoso e a partir dessa perspectiva eu vou mandar mais cortisol, mais adrenalina e aí vai começar a produção de mais ansiedade. Então, quando você coloca na sua cabeça eu não posso ficar nervoso, eu não posso construir isso, mas eu estou produzindo para o meu cérebro de alguma forma um processo em que ele está tentando empurrar e eu estou empurrando de volta. Né? E a gente não tem como... Exatamente. Eu costumo falar com os meus pacientes é que é tentar empurrar a porta para o lado da fechadura. Então, você começa com o processo, você tenta empurrar, mas você não vai conseguir. O máximo que você vai fazer é quebrar a porta. Então... Você sabe que você está trazendo uma situação bem legal que é assim, eu sempre digo, pessoal, você não tem que lutar contra as suas emoções. Você tem que compreender as suas emoções. Quando eu digo ah, é normal, é natural, eu também já tive e sei que é normal, que é natural. Então, o que a gente tem que fazer para você controlar essas emoções no dia da prova? Porque assim, a prova vai exigir conhecimento prático. Não adianta. Você vai ter que ter o conhecimento prático. Aí, as pessoas entram em contato e dizem assim, tá, Vanessa, mas o que é ter o conhecimento prático? Porque de vez em quando eu rateio, eu erro lá na hora da aula, às vezes eu esqueço uma coisinha. Eu digo, olha, você não precisa estar perfeito na aula. Por quê? Porque a prova também não é perfeita. Se lá na prova foi determinado que você pode perder até três pontos, então quer dizer que lá não é perfeita. Você pode errar. Ela te dá uma margem de erro. Entende? Então, se você tem essa possibilidade de errar, então não exija tanto de você. Porque o que que acontece? As pessoas querem ir em alta performance para uma prova. Alta performance. Perfeição. Exato. Onde o que que acontece? Você não... Só se você fizer prova daqui a um ano treinando todos os dias para, assim, alta performance. tem pessoas que vão fazer habilitação que já dirigem. Então, tem aqueles casos assim que as pessoas olham, pá, o cara nem tremendo tá. O cara tá... Parece que não é com ele. Entrou lá e deu recado. Passou. São pessoas que já dirigem um certo tempo sem habilitação. E isso aí até não quero nem entrar nesse mérito. Porque o ideal que eu vejo é o candidato entrar na autoescola sem saber nada. entrar na autoescola cru. Porque aí o que que acontece? Você vai passar por um exame médico, uma avaliação psicológica, vai pro curso teórico. E é importante que a gente entenda que superar o medo tanto da prova quanto dirigir requer conhecimento teórico, gente. As pessoas acham que teoria não tem valor. E tem. E muito. muito, muito, muito. Principalmente no que tange principalmente ao que tange a respeito de sinalizações. Né? Com certeza. O pessoal esquece que legislação é extremamente importante. Por quê? Porque você tem que respeitar a norma de conduta. Isso faz toda a diferença se você estiver conduzindo um veículo. então não tem como você simplesmente entrar e fazer o que você quiser porque trânsito é um cenário com regras e normas. Então não tem como você escapar disso. Isso que a Vanessa está abordando é uma questão que é extremamente importante. Né, Vanessa? E isso quando você tem o conhecimento teórico da legislação, da sinalização, das regras de direção defensiva. Sabe? O que que acontece? Você se torna uma pessoa mais tranquilo. Eu vou botar como tranquilo, tá? Bom, então você sabendo o que você tem que fazer lá na hora da prova, tá? Ter esse conhecimento, né? Eu vou trazer até uma situação que eu já tive uma pessoa que entrou em contato comigo e disse ah, eu reprovei na prova porque o examinador mandou eu entrar à direita e eu nunca entrava à direita. Entendeu? Ah, ia sempre no mesmo trajeto e nunca saiu para o outro trajeto. Se você tem conhecimento de sinalização, o que que acontece? Você vai ter uma percepção diferente do trânsito porque você não vai dirigir sempre no mesmo lugar. Então, assim, aprender a olhar a sinalização não precisa estar atrás da direção. Você, como pedestre, você pode, sim, observar a sinalização das vias e ir estudando essa sinalização das vias. O que significa dizer aquela placa? O que quer dizer aquela marca no chão? Sabe? O semáforo, observar as placas de conversões, sabe? Velocidade. Você tem que se atentar a isso não só como condutor de veículo. Está ali sentado no carona, começa a olhar a sinalização do local, começa a perceber a direção defensiva, o olhar longitudinal, o olhar periférico, começa a criar isso, que isto, sim, também vai te ajudar na autoconfiança. Entendeu? Vanessa. Oi, querido. Uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente nisso que você falou dessa rigidez, né? Por quê? No dia do exame é natural você está um pouco mais nervoso e o tônus muscular fica muito rígido. Certo. A gente brincou na outra live, né, Vanessa? Que é o famoso dirigir tanque. Segura, agarra e torce. Parece ele que vai arrancar o volante do painel. Ah, é verdade. E isso, gente, pelo amor de Deus, é reação do seu corpo mostrando para você que você está tenso e musculatura é importante a gente aprender a relaxar a musculatura porque senão, de alguma forma, o examinador vai notar que você está dessa forma e isso é um fator que na avaliação dele ele vai pesar. Se essa pessoa está muito rígida, ela tem pouca habilidade de reação e isso no trânsito pode configurar um acidente grave. então é muito importante a gente prestar atenção no tônus muscular porque, de alguma forma, isso aí vai fazer toda a diferença no processo, né, e todo esse processo do tônus muscular rígido ele vai trazer para você a sensação de que, de alguma forma, você não está confiante no processo, né, e isso faz com que a gente mande mensagem de volta para o nosso cérebro que eu estou segurando aqui e a forma que eu estou segurando aqui é a forma que eu tenho para lidar com o meu medo simbolicamente falando. E o seu cérebro vai entender muito bem isso. Então, quando você age dessa forma, você está mandando a mensagem para o seu cérebro que, de alguma forma, você não se sente bem naquele local aonde você está. Então, é muito fundamental para desenvolver a autoconfiança a gente trabalhar o tônus muscular, né, é muito importante. Então, pessoal, quando eu estou falando de relaxar a musculatura, é, de alguma forma, para você ter a perspectiva que você segurando mais ou segurando menos no volante, o que você precisa ter é agilidade. né, essa agilidade e consciência do que você está fazendo. Eu chamo de consciência corporal, né, porque se a gente não tiver uma motricidade bacana, no dia do exame, você vai ser reprovado. Né, então, ter o tônus muito rígido vai fazer com que você tenha a dificuldade de confiar necessariamente no seu potencial. então... E tu sabe como é que a gente pode aliviar esse tônus muscular, que é bem interessante, usando a respiração. Sabe, quando você respira, inspira, contando até 4, segura o ar, contando até 4, solta o ar, contando até 4, contando até 8, para ser mais profundo. Você vai relaxando a tua musculatura. Entende? O que as pessoas querem? Querem ir lá encher o organismo de água de melissa, aí fica bobado no dia da prova, sabe? Chá de maracujá, aí fica bobado no dia da prova. Cisa... Olha só, eu vou contar uma coisa para vocês. Se você toma medicamento, tá? Prescrito por um médico, você aí é ansioso, ou tem aí alguma síndrome, né? Algum problema e você toma medicamento controlado. Você vai tomar o teu medicamento normalmente. Ah, mas eu tomo remédio para dormir. Ok, vai tomar o teu remédio para dormir, no dia seguinte você vai fazer prova. O que acontece, Magnus, é que tem gente que nunca tomou nenhum tipo de medicamento controlado, aí vai lá e pede para a tia. Ô tia, me arruma aquele remedinho lá que a tia tem para se acalmar, porque eu vou fazer prova. Eu vou fazer prova e aí eu preciso tomar o medicamento porque eu estou muito nervoso. Isso aí é tiro no pé, gente, tá? Não é para você tomar nada. Sabe o que é o brinco com isso aí, Vanessa? Que você vai tomar pau rindo. Você vai tomar pau rindo. Você vai relaxar para se ferrar. Você não vai se importar tanto do que você está fazendo. E isso é muito sério. É seríssimo. Eu digo assim, por favor, você não vá com medicamento nenhum na cabeça, a não ser que você esteja acostumado porque você toma esse medicamento controlado e o médico passou. Agora, como é que você faz para se acalmar? É porque as pessoas querem se acalmar. Primeiro assim, não luta contra o que você está sentindo. Ah, eu não posso sentir isso. Ah, eu estou tremendo. Eu não posso ficar tremendo. Exatamente como você falou, quanto mais você não quer, mais você vai ter. Então assim, aceita o que você está sentindo. É uma reação normal, tá? Você vai inspirar contando até quatro, segurar o ar contando até quatro e soltar o ar contando até quatro ou contando até oito. E você vai fazer isso até você perceber o seu corpo que está relaxado. Olha o Cláudio aí, psicólogo também, Cláudio. Ô, querido, seja bem-vindo. Outro profissional de referência aí, pessoal. Poxa, muito, muito massa esse Cláudio. Então assim... E antes de você continuar, Vanessa, eu queria falar para o pessoal, aí pessoal, siga a Vanessa. É muito importante esse engajamento nas redes da Vanessa. A Vanessa tem um conteúdo fantástico e o conteúdo da Vanessa é muito importante para aqueles que estão passando por dificuldades e tudo mais. Então assim, pessoal, siga a Vanessa, ela tem dicas valiosíssimas, ela tem um trabalho muito bem estruturado. Então se você está passando por dificuldade, segue essa mulher aí que ela sabe o que ela está falando. E a galera que me segue também, que está aqui dentro dessa live, não pode deixar de seguir o Magnus, né Magnus? É uma parceria mesmo, tá pessoal? Eu não estaria fazendo uma live com o Magnus se eu não confiasse também no trabalho dele. Então, olha, sigam ele também, a gente tem uma parceria bem bacana aí com alguns profissionais, né? Que são referências, então vocês não podem deixar de seguir. Tem o Claudio também, que é psicólogo, que entrou aqui, você também pode ali acompanhar o Claudio. O Claudio é top, é professor, o cara sabe muito também. Gente, então assim, olha, o que que eu digo para vocês? Né? usa a respiração. E uma coisa que é importante, Magnus, que assim, vai dar mais confiança para aquelas pessoas que vão fazer prova, é fazer um passo a passo na mente de tudo que tem que fazer na hora da prova. Sabe? O checklist, né? O checklist é muito, muito importante, pessoal. Essa técnica é sensacional. e a Vanessa vai explicar a vocês como é que faz esse checklist, que eu acho que é muito interessante. É uma técnica que eu também passo para os meus pacientes e eu acho que é fundamental a gente ter esse checklist, por quê? Quando você tem um planejamento, quando você tem uma estruturação do que você está fazendo, aquilo ali vai ficando mais fácil para o seu cérebro entender o passo a passo. Então, quando o seu cérebro entende o passo a passo, ele automatiza. Só que a gente tem que tomar cuidado também com o automatismo não virar robotizado, né? Porque se mudar o enredo, se mudar o planejamento, você se ferra. Então, o automatismo é importante, o robotizado é complicado, né? Então, assim, ah, Cláudio, você é um querido. Então, é muito importante a gente entender que robotizar não é legal. Porque na hora que você chega lá, você suspeita do que o examinador vai te falar. E se na hora ele resolver falar diferente? Aí você está tão robotizado que você erra, né? Então, tome cuidado com isso, preste bastante atenção e manda ver no checklist aí, Vanessa. O Magnus falou uma coisa muito legal, sabe? Porque, assim, quando você tem que saber o passo a passo da baliza, gente, assim, tem que saber tudo da baliza, tá? Não sei como é que é no estado de vocês, aqui no Rio Grande do Sul, a gente começa pela baliza. Então, o candidato, ele tem que começar o passo a passo desde a hora que ele pega ali o documento dele com o examinador. O examinador mandou ele pro carro, ele já começa a pensar o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer, inicialmente, enquanto ele está indo pro carro? Respirar. Porque o que acontece? Quando você inspira, quando você oxigena o teu cérebro, você está fazendo com que as conexões dos nossos neurônios, né? Dos neurônios ali, elas estejam conectadas e baixem o nível de cortisol no corpo, que é o hormônio do estresse. Também baixem o nível da adrenalina. Então, você oxigenando a tua mente, você vai ficar em alerta, você vai ficar esperto, você vai estar com a tua mente aberta para o que você tem que fazer. Então, quando você chega lá no carro, começou pra você o exame. Não começou com o examinador, porque pro examinador só começa depois que liga o carro, tá? Vamos pegar essa situação. Agora, pra você já começou. Por quê? Porque quando você vai até o carro, ok? Você vai olhar pra ver se vem carro, pra você abrir a porta, concorda comigo? Esse é o primeiro passo. Você não pode abrir a porta vindo do carro, não é mesmo? Você entrou dentro do carro, tem o segundo passo. Qual é o segundo passo? Fechar a porta e conferir se a porta fechou. Tem gente que vai no automático fazer prova e deixa a porta aberta. Sabe? Isso não é legal? Perde ponto. Outra coisa, você sentou ali, você tem que pensar no que você tem que fazer. Então, eu dou uma dica pro pessoal da risada. Bec, banco, espelhos e cinto. ajusta o banco, essa eu não conhecia. Muito boa. Ajusta os espelhos e coloca o cinto. Isso a galera não se perde. Vai por mim. Dec, banco, espelhos e cinto. Muito boa dica. Você confere. Ó, ajustei meu banco, ajustei os espelhos e coloquei meu cinto. Tem gente que reprova porque esquece de colocar o cinto. Esquece a porta aberta. Olha a sua situação. Ou não sabe o procedimento certo de fazê-lo. Porque eu já tive situações aqui, Vanessa, que é de rir, mas não é não. Sabe? Eu já vi alunos que estavam tão nervosos. Aí que é o problema do nervosismo. Alunos que no dia do exame vão passar o cinto e o instrutor explicou a coisa. Vão passar o cinto, a pessoa pega e passa o cinto em volta do pescoço e trava. Gente, não é brincadeira isso. Eu não tô zoando, não. Isso é verdade. Sabe? Então, a pessoa, às vezes, tá tão nervosa e no exame de moto tem cada barbaridade que é assustadora. Né? Então, assim, eu já vi pacientes que eu atendi durante, que eram de moto, né? Que tinham dificuldade no exame de moto, que colocaram o capacete invertido. Nossa. É assustador. Aquilo incomoda a nuca. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer o checklist, porque isso aí faz toda a diferença no processo de aprendizado. Verdade. Porque quando você vai fazendo passo a passo, você consegue organizar na sua mente qual o procedimento próximo. E aí você não corre o risco de deixar a ansiedade. Isso. Exatamente. Então, é fundamental que a gente trabalhe em cima desse processo. E um detalhe é que, assim, se você vai... A gente sabe que dirigir fica automático. Pelotar uma moto fica automático, gente. Todo mundo sabe disso. Ninguém mais. Até tu fazer as tuas 20 horas, 25 horas, tu não fica mais pensando, ah, agora eu piso na embreagem, agora eu passo a primeira marcha, agora eu passo a segunda marcha. Você vai fazer isso no automático. Só que, pra prova, não faça isso. Por quê? Porque o teu nível de hormônio, do estresse, tá muito alto. E aí, o cérebro, ou a mente, como um mecanismo de defesa, ela vai te dar aqueles apagões, até pra tu não surtar na hora. Entendeu? Pra tu não desmaiar na hora. Tem gente que é tão tenso que pode vir a desmaiar. Então, o que o cérebro faz? Ele vai começar assim, dando uns apagões. Só que você, lá na hora da prova, você precisa estar com a tua mente em alerta, porque você tem que pensar e fazer. Então, o passo a passo é uma estratégia, é uma técnica que funciona. Magnus, olha, tem gente, eu tenho uma playlist de vídeos lá no meu canal no YouTube, Vanessa Carmo, psicóloga, que eu tenho muitos vídeos onde as pessoas falam das suas superações, eu conto essas histórias. E tem gente com mais de 12 anos tentando tirar carteira e não conseguia. Poxa, por quê? Porque ia para a prova do mesmo jeito que ia nas outras, nas outras, nas outras. Então, assim, isso é uma prova de que a nossa mente ela está aqui para nos preservar. Ela tem o próprio remédio de preservação, entendeu? Para que a gente evite que aconteça esses apagões lá na hora da prova, que é tipo assim, ah, como que eu esqueci de botar o cinto e eu nunca esqueço? Ah, como é que eu esqueci de baixar o freio de mão? Eu nunca esqueço e esqueci. É porque não foi com passo a passo na mente. Você vai ter passo a passo. Então, faça o passo a passo da baliza, mas assim, bem detalhado. E olha só o que o Magnus falou que aí eu quero complementar, que ele disse assim, gente, não vão confiando naquele, sempre naquele mesmo trajeto que você fica fazendo lá na autoescola. para evitar de acontecer de você dizer, ah, eu nunca fui lá, nem sei o que fazer, você vai prestar muita atenção e aí é um outro, ó, uma outra parte do passo a passo. Quando o examinador entrar dentro do carro, você tem que ter na tua mente muito claro o seguinte, eu preciso ouvir o comando que ele vai me dar. então vamos imaginar que o examinador diga o seguinte, olha, nós vamos sair aqui agora e você lá na frente, lá no final, você vai entrar à esquerda. Agora vem o passo a passo. Bom, eu tenho que sair daqui, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, ligar o pisca para a esquerda, passar a primeira marcha, baixar o freio de mão, olhar pelo super retrovisor, ou não vem carro, eu saio. Saí, o que eu tenho que perceber? Se, para eu chegar lá no final dessa rua, eu vou passar por algumas ruas laterais à esquerda, porque se eu vou passar por algumas ruas laterais à esquerda, eu não posso ligar o pisca. Eu só posso ligar o pisca depois que eu passar por todas as laterais à esquerda, né, e aí eu ligo o pisca. Vocês estão entendendo que tudo tem que ser pensado? Ah, mas ele mandou eu entrar numa rua que eu nunca andei. O que é que tem? Se você ouviu o comando e você sabe o que é entrar à direita, o que é entrar à esquerda, se quer se posicionar na via, sabe? Por que que você cria tanto problema desnecessário na tua mente? Então, só faça aquilo que você aprendeu. E eu digo assim, uma vez eu disse para uma aluna assim, ela queria aprender a dirigir para ir no mercado. Olha só, olha a viagem, isso aí é muito legal. Isso aí vai acalmar alguns corações aí. Ela queria aprender a dirigir porque ela brigava muito com o marido e queria aprender para ir no mercado, né? E aí, no primeiro dia que a gente saiu da prática, eu peguei o volante e disse para ela assim, olha lá para o lado. Aí ela olhou, aí ela, né, ah, eu não vou conseguir. Não, pode olhar porque eu estou segurando o volante. Aí eu segurei o volante, ela olhou e disse, está vendo lá o mercado? Já passando pelo mercado. Quer dizer, você não vai dirigir para ir ao mercado, você vai dirigir para ir ao mundo. Quem dirige aqui, dirige em Minas. Quem dirige no Rio Grande do Sul, dirige em Minas. Em qualquer lugar. São Paulo, dirige no Rio de Janeiro, sabe? Sim. Cuiabá, Mato Grosso, Santa Catarina. Então, gente, vai dirigir em outro país. Eu tenho alunos que estão aí em outro país. E aí eu digo para você assim, não se limite. Porque quando você bota na tua mente que eu só vou dirigir ali e o teu examinador manda tu mudar, tu se desestrutura. Então, não faça isso. Vanessa, eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui. Que nós estamos passando de mais ou menos 35 minutos de live. E eu queria direcionar um pouco para a gente falar para o pessoal a questão da autoconfiança. Porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse conteúdo. Por quê? Porque a maioria do pessoal que está aqui está esperando a gente falar sobre esse assunto e eu acho que é fundamental. O que eu vejo, pessoal? Aí a gente vai batendo bola, eu acho que é importante esse bate-bola. O que eu vejo que é fundamental para a gente desenvolver autoconfiança? Eu tenho um psicólogo canadense e que eu acho ele muito interessante. Se vocês quiserem seguir o canal dele no YouTube também, ele é canadense. Mas é um cara que tem muitos vídeos fenomenais que é um psicólogo que se chama Jordan Peterson. Ele fala muito sobre a importância da gente se erguer. e ele fala da importância da postura corporal, já que ele é um psicólogo evolucionista. Ele trabalha com a questão da gente buscar ter postura corporal para retificar alguns pensamentos. Então, é fundamental que a gente comece a trabalhar em cima do nosso corpo. a gente tem aquela ilusão de achar que o problema todo da mente está na mente. E não. É um conjunto. Então, é muito importante a gente começar a cuidar do nosso corpo. Se você não faz um esporte, comece a praticar uma caminhada. Se você não faz uma academia, comece a desenvolver alguma questão. o que isso vai me ajudar no meu dia a dia da prática de direção veicular? O que vai fazer de diferença? O que vai fazer de diferença é que o seu cérebro vai oxigenar melhor, você vai respirar melhor, a sua postura corporal vai ficar diferente e isso vai fazer com que você ganhe em autoconfiança. O Jordan Peterson, ele tem um livro que é muito legal, que fala sobre doze regras para uma vida boa se livrando do caos. Então, ele fala da importância da gente se posicionar. Postura. E isso faz toda... A pessoa que está com medo ela já franja aqui, ela barra os ombros, a cabecinha baixa e quando você, olha aqui, muda a sua postura, você encara a coisa. Olha o que estão falando aqui, Vanessa. É muito importante isso aqui, fazer a postura do super-homem é a Mulher Maravilha. Se olhando no espelho é engrandecedor mesmo. Exatamente isso que eu ia chegar, é a postura do super-homem. Não é à toa que o super-homem emerge de autoconfiança. E a Mulher Maravilha também. Por quê? Porque quando a gente faz essas posturas, a sua coluna fica ereta e sua coluna estando ereta, você passa a imagem de autoconfiança. E quando você passa essa imagem de autoconfiança, principalmente quando você está de fronte ao espelho, você começa a ganhar credibilidade e o seu cérebro começa a entender isso. Perfeito. Essas posturas, não só essa do super-homem e da Mulher Maravilha, mas aquela postura também do sign bolt, que não é à toa. Essa postura dos braços para cima também é à toa. Então, isso não é à toa. Por quê? A coluna fica ereta. E o fato da coluna ficar ereta, quando você se vê dessa forma, você começa a falar assim, peraí, o seu cérebro vai mandando para o corpo a serotonina, que ela se faz necessária para que você ganhe em autoconfiança. Então, é fundamental a gente buscar esse processo de posicionamento corporal, muito bem explicado como você disse, Vanessa, que é a questão dos ombros para fora, do olhar para frente, que ela dá uma certa inclinada para frente para você mostrar que você encara de frente e tudo isso faz diferente diferença no dia do exame. Olha só, a gente pode fazer o seguinte, vamos somar duas coisas aqui. Quando o examinador der o comando para você ir para o carro para começar o teu exame, quando você tiver que caminhar até o carro, é costura ereta, é respirando profundamente, é dizendo para você, eu vou conseguir, vai dar certo, sabe? E inspira, levanta os ombros, cabeça ereta, olha para cima e diz, hoje é meu dia, hoje vai dar certo, porque isso vai ajudar muito a você baixar o nível de hormônio do estresse no corpo. E é aí que entra a questão também, que a gente vinha falando, de ter um processo para você focar na hora. Porque assim, o nervosismo em excesso, ele vai atingir o teu corpo, né? Quando você não tem uma estratégia para seguir. Então, o que que eu e o Magnus estamos fazendo aqui hoje com você? Falando sobre essa questão da autoconfiança. tem pessoas, só para tu ter uma noção, o Magnus e você sabe, que são aquelas pessoas que o instrutor já não tem mais o que dizer, a pessoa já sabe o que fazer lá, olha, ele vai para fazer simulados, vai, ele sabe tudo. O instrutor, dentro do conhecimento dele, diz assim, eu não sei mais o que te dizer. A pessoa já foi lá para o prova, ele falou 100 mil vezes. Ela também não aguenta mais porque ela sabe tudo o que tem que fazer. Só que chega lá na hora, ela não sabe, parece que entra uma entidade dentro dela, né? E ela diz, mas não sou eu. Então, o que eu e o Magnus estamos trazendo aqui hoje para vocês é exatamente isso. Postura, tá? Para que você possa meio que enganar a tua mente lá na hora, sabe? você vai enganar porque o nosso inconsciente, ele é muito ingênuo, pessoal. Nosso inconsciente são as nossas emoções, ele acredita tudo que está, olha, tudo que está passando aqui, tá? Ele está acreditando. Então, já vem de um processo, já de uma questão até das pessoas dizerem, ah, o exame é o caos, é um terror. Então, as emoções, elas vão acreditando naquilo. e você vai ser, nós não somos dicotômicos, a gente não é separado do corpo, a gente é um ser só. Então, nós vamos sentir no corpo os 90% lá da gente que são as nossas emoções. Então, para controlar isso, existe essa estratégia de postura física, né? Vai lá, não fica com as costas assim, ó, desanimado, vai lá. Fica ali esperando a prova assim, ó, os ombrinhos caídos, sabe? A pessoa tá com medo, tá tremendo. Não, dá uma sacudida no corpo, dá uma espichada, sabe? Faz um alongamento na hora, sabe? Levanta os braços, estica os braços, respira, sabe? Fala com você, fala com Deus, fala com o que você acredita, fala com o teu eu interior, sabe? Bota essa energia. Ó, quando a gente fecha a mão e dá aquela sacudida, ó, eu vou conseguir, é isso que o Magno está querendo dizer. Olha aí, vai ampliar, vai aumentar a tua autoconfiança. Concorda comigo, Magno? Perfeito. Eu acho que assim, uma questão que é muito importante, fizeram uma pergunta aí, como controlar o estresse no dia do exame? Não tente controlar o estresse. Aceite que o estresse está aí e tenha plena convicção que você treinou, que você sabe o que você está fazendo. Agora, se você tiver alguma dúvida sobre a sua convicção do que você não treinou muito bem, orientação, que eu dou enquanto psicólogo e instrutor de trânsito. Faça mais aulas. Faça mais aulas. A nossa condição é muito interessante. Sabe, Vanessa? O ser humano, ele precisa não só saber operacionalizar o conteúdo que ele tem, ele precisa acreditar que sabe. Então, eu preciso acreditar que eu sei o que eu estou fazendo. Porque o que eu vejo muito com pessoas que têm fobia de dirigir é que a maioria dirige. E é isso que é chato. Sabe? É você começar a entender que a maioria das pessoas que têm medo de dirigir dirigem e que sabem a técnica de conduzir o veículo, mas não o fazem porque elas não conseguem fazer o procedimento contrário. E o que é o procedimento contrário? É colocar para você, é colocar na sua cabeça de que de alguma forma você precisa acreditar que sabe. Então, é importante a gente colocar de alguma forma que você sabe o que você está fazendo e é um fator elementar para que você tenha uma boa autoconfiança. E o comportamento ele vai caminhar nesse caminho, ele vai caminhar nessa história. Se você tem conhecimento que sabe o que você está fazendo e a partir do momento que você tem convicção daquilo ali, você precisa agora é te convencer de que você já tem interiorizado esse conhecimento. E a partir do momento que você tem interiorizado esse conhecimento, necessariamente você vai ter condições de enfrentar. E assim, se você tiver conhecimento e tiver muito nervoso ou muito ansioso, uma dica que eu dou para quem vai fazer o exame é que procure ajuda especializada, gente. É que procure ajuda especializada. Se você tiver muito travado, se você tiver com muita dificuldade, se você tiver com muitas questões que você não está conseguindo lidar, procure ajuda especializada. Tem psicólogos que são especialistas, está aí um ótimo exemplo, Vanessa, 25 anos de know-how, eu já tenho seis anos que eu atuo nessa área especificamente. Então, pessoal, procurem ajuda se necessário for. Ninguém é tão absoluto que não precisa aprender algo novo. E é fundamental que eu tenha orientações para o que eu estou fazendo. Porque se eu não tiver orientações e se eu não souber como fazer, se eu tiver a menos uma vaga noção do que eu estou fazendo, você não vai ter credibilidade perante seu cérebro. O seu cérebro vai te produzir elementos sabotadores e esses elementos sabotadores vai fazer que você perca a crença na sua habilidade de superação dessa dificuldade. Então, desenvolva convicção e tenha uma conversação interna, uma linguagem mais amorosa. Nossa, falou tudo, falou tudo, a linguagem mais amorosa. Gente, olha só, quando eu digo que nós somos aquilo que pensamos de nós, é fato. Se você acredita que você não é capaz, você não será capaz, porque não existe, seria incongruente você pensar uma coisa e a coisa acontecer diferente. Então, eu vou dizer para vocês que a partir de agora, se é o caso de vocês aqui, que tem por hábito reprovar, vai lá para a prova, reprova, reprova, nós estamos falando de prova, mas isso aí você pode colocar num contexto geral da sua vida. Se você vai lá para a prova, reprova, 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 você está emanando lá para a tua mente, para o teu cérebro, para o teu eu interior, que você é incompetente. Aí você diz assim, perfeito. Cara, eu não consigo passar, eu devo ter algum problema, eu devo estar com algum problema mental, eu sou burro, olha, já ouvi muito isso, tá, gente? Eu sou burro, eu não consigo, poxa, eu vou para casa, o pessoal diz, ah, é tão fácil, porque tu nunca consegue, sabe? o que que você acredita que vai acontecer na próxima prova? Primeiro, você já vai com as tuas emoções tão abaladas, tá, que é claro, gente, que a autoconfiança, ela tem relação com isso, ó, autoconfiança é confiar em si, autoconfiança é confiar em si. Como é que você vai confiar em você, tá, se você está tendo um diálogo interno pessimista, é um diálogo interno que está massacrando essas emoções, aí quer chegar lá no exame apoderado, empoderada, não tem como, tá? Não vai dar certo. Então, para isso, você tem que começar hoje, não é no dia do exame, é começar hoje, vai lá na frente do espelho, faz um exercício, um exercício de respiração, levanta o teu, ó, levanta os teus ombros, te olha na frente do espelho, e diz o seguinte, cara, faz uma auto-reflexão, você sabe o que você tem que fazer na prova, você sabe, eu vou dizer que você sabe, você sabe, sabe que eu tive um caso esses dias que a pessoa sabia tudo que tinha que fazer, mas nem ela acreditava que sabia, entendeu? Só no papo, por isso que o Magnus falou que é legal para você entrar em contato, de repente, às vezes, com uma ajuda, porque no próprio papo que eu bati com ela, eu disse, cara, você sabe o que você tem que fazer, vai lá e faz, vai lá e faz, é simples, pode não ser fácil tu lidar com as emoções passadas de reprovação, não é fácil, mas é simples o que você tem que fazer, porque você sabe, você não está sendo largado lá na hora da prova sem você ter passado por um simulado com o teu instrutor, sem o teu instrutor ter liberado, sem o teu instrutor ter falado com você. Estamos aqui falando com pessoas que estão prontas para a prova, não estamos aqui falando com pessoas que ainda não estão prontas para a prova, porque aquela pessoa que não está pronta para a prova é aquela que ainda nem fez baliza, entendeu? Nem fez baliza, ainda nem fez o aclive, sabe? Que apaga o carro, vira e mexe, apaga o carro, essas pessoas não estão prontas para a prova. Nós estamos aqui falando para aquelas pessoas que sabem o que tem que fazer lá para passar na prova, entendeu? Todo o processo. E aí, a pessoa sabe, mas vai para a prova desacreditando. Ah, já aconteceu, eu vou para mais uma reprova. Nem fez a prova ainda, eu já estou indo para uma reprova, sabe? Eu vou gastar mais dinheiro. Outra coisa que eu ouço muito é a minha última chance. Eu digo, por quê? Vai morrer? Sabe o que? É a minha última chance. Muito bom. É, você já está derrotado, pô. Não, Vanessa, está acabando o meu processo, é a minha última, a minha última chance e eu digo, tá, mas só um pouquinho. Quer ver como é que a gente alivia isso? É perguntar, a Fernanda está dando risada, olha só. O que de pior, vamos começar a descortinar a coisa. O que de pior pode acontecer se você reprovar? O que vai acontecer quando a gente reprova? O que é pior? Imaginem vocês aí. É, tem que fazer de novo. Vanessa, concordo. uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente falar, pessoal, eu queria chamar a atenção rapidinho para fazer uma questão aqui que eu acho que é fundamental. Tanto Vanessa como eu, nós temos um grupo para pessoas com medo de dirigir. Se vocês quiserem, passam, passem para a gente o contato de WhatsApp de vocês, que a gente coloca vocês no grupo. Então, pode chamar a gente aí, que a gente dá sempre dicas, está sempre passando informação, alguma coisa para te ajudar a resolver esse lado. Né? Verdade. Então, assim, vamos começar a trabalhar em cima disso aí. Com certeza. Segundo a questão que eu acho que é fundamental, vamos buscar, vamos buscar, gente, estar preparado emocionalmente, vá confiando no que você sabe. Sabe? E aí, para a gente, para uma coisa que é interessante, eu estava falando da questão do problema de autoconfiança, eu quero pegar um minutinho de vocês aqui, porque nossa live está quase acabando, né? Eu quero pegar um minutinho de vocês aqui e falar de uma questão que eu acho que é muito importante de alguns estudiosos que levantaram questão de autoconfiança. Né? Alguns estudiosos fizeram estudos em cima da da lagosta, né? Que ela tem um sistema nervoso, muito parecido com um sistema nervoso humano, né? Então, a lagosta, quando tem algum predador para vir em cima dela, geralmente ela se esconde de alguma forma para lidar com aquela, para ela sobreviver sobre o predador, né? Ela vai se esconder e tudo mais. E aí, é muito interessante a gente ver que quando a lagosta encontra com outra lagosta no mesmo esconderijo, o que elas precisam fazer? Batalhar. E o processo de batalha da lagosta, quem ganha aquela batalha ali é a lagosta que mais tem serotonina. E vocês acreditam por que a lagosta que tem serotonina ganha? Por quê? Porque... Acredita nela? Então, porque ela acredita nela. E aí, pelo fato, a lagosta pode até ser maior do que a outra oponente. Mas se ela tem mais serotonina, a possibilidade dela vencer o debate, o embate é maior. Por quê? Porque ela é um pouco maior do que a outra que tem mais serotonina, né? E quando ela se posiciona para o ataque, ela se coloca mais. Então, o tônus fica mais rígido, o posicionamento da lagosta para o ataque é diferenciado porque essa lagosta tem condições mais claras de autoconfiança do que a outra. E uma coisa que é interessante, viu, gente? Essa parte eu queria chegar para vocês. A lagosta que perde o embate vai para a próxima batalha com a sensação de derrota, o que provavelmente faça com que ela perca de novo porque ela aprendeu isso. Então, pessoal, é aprendizado. se você está lá no dia do exame falando sobre como foi ruim a sua experiência anterior, você está trazendo para a sua cabeça que você não vai dar conta de novo. Fracasso. Então, para a gente tentar organizar aqui, porque nós estamos bem em cima, eu queria deixar para a Vanessa falar algumas palavras para a gente começar a ir se preparando para o final e a gente começar a elaborar essa questão. Tá bom? Então, assim, qualquer dificuldade que vocês tiverem, adiciona o meu perfil aí, adiciona o perfil da Vanessa, segue a gente, a gente está sempre dando dicas fundamentais para quem quer passar no dia do exame e aí a gente está sempre disponível para quem quiser um atendimento online, para quem quiser uma coisa mais particularizada, quiser entrar nos nossos grupos para a gente trabalhar as questões dificuldades pessoais. Estamos aí disponíveis para vocês. Eu, a princípio, quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, essa galera toda que entrou aqui é porque está dando o passo da vitória, porque está buscando entender o que está acontecendo consigo e vai conseguir. Pessoal, é uma questão de tempo, é uma questão de tempo. Eu digo assim, quando você está super bem preparado, você tem aí 85% de chance de você ser aprovado. Por que eu não boto os 100%? Porque nada na vida é 100%. A gente tem que ter ali uma margem também de erro, entendeu? E aceitar o erro. Você errou, você reprovou, você não é pior do que ninguém porque você reprovou. Então, tira, bem como a lagosta. Lembra da... Amei essa história da lagosta, nem conhecia essa pesquisa aí, achei o máximo, viu? Porque é real. você aprende tudo na vida é aprendizado. Nós passamos... A gente já dizia que tudo é um aprendizado, né? Então, gente, olha, tudo, 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 você aprendeu... 30 segundos, Vanessa. Você aprendeu. Agora, você está aprendendo a ir para a sua vitória. Entendido? E depois que você assistiu essa live aqui, você pôr em prática isso, mudar o teu mindset, mudar a tua mente, mudar a tua postura, ser mais autoconfiante, vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Você está preparando a tua mente para a vitória, porque lá na hora da prova...